A CIDADE NO BRASIL A CIDADE COLORADO DE SANGUE VERMELHO DE ROUPA VERMELHA DE ALMA VERMELHA É O TEU DIA QUE SURGE EXPLODINDO NUM MARAVILHOSO CARNAVAL DE ALEGRIA INSOBITÁVEL É O TEU DIA QUE CHEGOU FINALMENTE O TEU DIA DE GLÓRIA A TUA ÉPOCA DE ESPLENDOR OLHA CONTRA O HORIZONTE OLHA O TEU GIGANTE RECORTADO CONTRA A PAISAGEM DO GUAÍBA ENORME ESTRUTURA DE CIMENTO Tijolos, ferro Trabalho, esforço, sacrifício Orgulha-te deste imenso Colossal estádio Glória do desforço nacional A Internacional Era um dia de festas E homens como o engenheiro Rui Tedesco Presidente da Comissão de Obras Sentiam-se realizados A nossa querida família colorada Essa família fabulosa Que permitiu que esse grupo de homens Seus servos Pudessem realizar essa obra Vocês é que são os merecedores Dos nossos aplausos Nós agradecemos essa oportunidade Que vocês nos deram de servir a vocês todos Muito obrigado a vocês todos E a fita simbólica Marcando a inauguração do gigante Logo era cortada Vai ser cortada a fita simbólica Atenção É desmatada a fita simbólica Do gigante da Beira Rio E o público delira Está inaugurando oficialmente O espetáculo não estava completo Faltava um jogo O Inter correndo para o futuro Em seu novo gramado Contra o Benfica Era também a primeira vitória 2 a 1 E Claudio Miro O maior goleador da era Beira Rio Deixava nas redes a sua marca Atenção Bola em jogo No ataque do Internacional Mas entra bem colocado Cortando o Humberto Humberto conseguiu O José Augusto E o Zébio na divisória do gramado Cortou Claudio Miro Insistiu O José Augusto Conseguiu na direção de Tony Para a praia Praia abrindo luta Com Dorinho Melhor para Dorinho Dorinho para Braulio Braulio para Valdomiro Valdomiro vai tentar Bater o seu aniversário Bateu Recou para Braulio Braulio vai tentar a fita Tocou para Laurício Laurício recebe Tendo a marcação de Tony E ainda Laurício Conduzindo o gol Abriu para Valdomiro Valdomiro recebe Com a marcação de Cruz Vai tentar bater a Cruz Vai tentar buscar a linha de fundo Ainda Cruz Atenção Boa cruzada de Valdomiro Sobre a área Gilson Porto Tenta encher o pé Valdomiro Pula gol Tenta encher o pé